Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma formação onde nós podemos jogar ela no ataque, ofensivamente mas sendo compacto com as outras funções dos nossos companheiros de equipe para que a gente não fique tão exposto ao contra-ataque e para que a gente não fique também tão exposto só na ofensiva se você não é inscrito no canal, peço desde já que se inscreva deixa teu like, compartilha quero desde já agradecer aos comentários que vocês têm deixado nos vídeos a participação de todos vocês qualquer mensagem vocês podem me deixar lá também no direct do Instagram eu tenho sempre deixado no final do vídeo o Instagram da equipe, é por lá que momentaneamente eu tenho feito as transmissões ao vivo dos jogos quando a gente conseguir atingir uma quantidade boa de inscritos aqui eu vou começar a tentar fazer as transmissões dos jogos ao vivo por aqui e você também que quiser entrar em contato comigo lá pelo direct no Instagram perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sem mais delongas, vamos para o vídeo bom gente, eu estou na formação 2-1-2 tem gente que gosta de falar 3, 2-3, 3-2 e aí fica a critério de cada um só dando aquela reforçada básica não sou nenhum expert no Futebol Society eu sou apenas um treinador amador de Futebol Society eu tenho uma equipe de Futebol 7 amadora aonde eu tenho trazido aqui vídeos de como eu tenho feito com a minha equipe com a estratégia de jogo no Futebol 7, no Futebol 6 e aí que possa estar ajudando você também que está iniciando ou que você esteja procurando conteúdos desse tipo no YouTube então gente, essa tática é do Futebol 6 eu já deixei alguns vídeos aí do Futebol 7 também durante a semana essa é do Futebol 6 Society é o campeonato que nós temos disputado ultimamente e aqui eu vou mostrar para vocês como nós podemos jogar em concordância com as outras funções dos companheiros que nós possamos ser ofensivos mas tendo aquela estratégia compacta para que não venha prejudicar nenhum setor do nosso campo seja ofensivo ou defensivo então eu vou mostrar para vocês como podemos jogar nesta formação ofensiva mas tomando os devidos cuidados bom gente, os cones amarelos representam os nossos adversários normalmente aqui eles jogam com esses três fixos um deles sai para o jogo mas para receber a bola normalmente tem três o do meio e dois abre nas pontas para poder receber a bola e da opção para receber a bola a minha equipe está armada aqui de verde no 2-1-2 então o que é que eu vou fazer aqui gente quando eu for jogar nesta função 2-1-2 e eu precisar que ela seja ofensiva mas sem abandonar meus setores de marcação eu vou fazer o seguinte eu tenho dois jogadores abertos aqui eu coloquei um meio e um pivô nós podemos chamar de alas eu tenho, depende da necessidade do jogo você pode colocar um pivô ali aberto de ala também e assim você vai modificando os jogadores até você ver que aquele que entrou correspondeu a sua expectativa casos que estejam entrando não estejam dando conta do recado então gente aqui eu estou mostrando para vocês eu tenho dois jogadores abertos nas pontas esses jogadores eles vão avançar e eu tenho esse meu volante aqui que ele também pode avançar agora o que eu vou precisar fazer aqui é o seguinte eu preciso ser o mais ofensivo possível nesta estratégia para não dar chance da equipe adversária pensar no que fazer é essa a minha estratégia de jogo então eu vou adiantar os meus dois fixos e aqui com esses cinco jogadores eu vou pressionar a minha equipe adversária a algum erro mas se porventura a bola for para o goleiro ou eu estiver tendo dificuldade para pegar esta bola da equipe adversária eu simplesmente vou dependendo do resultado do jogo eu vou descer com os meus fixos até aqui descer com os meus jogadores com a minha linha de três e vou pressionar a equipe adversária aqui eu vou esperar que eles tomem a atitude e venham por quê? porque eu já estou tentando lá eu não consegui pegar esta bola eu não consegui forçar um erro então eu vou agora toda vez que eu perder a bola eu vou fazer a reposição da posição dos jogadores mas eles vão se reposicionar desta maneira minha linha de três a frente e os meus dois fixos atrás e para um determinado combate se precisar eu tenho o meu goleiro então eu vou sair para o jogo com esses cinco e vou pressionar o erro da equipe adversária se eu estiver com a bola eu também vou fazer o possível para que eu possa estar com esta bola mais tempo possível no pé para não dar para o adversário é isso que eu vou ter que fazer mas também se eu perder a bola eu não vou recuar totalmente eu vou tentar segurar a base daqui da minha equipe porque se acontecer algo de errado da equipe adversária e eu recupero essa bola o mais rápido possível eu vou continuar avançando eu vou continuar indo para cima por quê? porque eu quero uma ofensividade compacta mas essa ofensividade compacta ela não pode ser de todo jeito porque uma coisa é eu atacar outra coisa é eu entender que eu preciso ter uma estratégia para que os jogadores voltem o mais rápido possível para as suas funções sem comprometer o meu setor defensivo eu quero atacar eu não quero me preocupar só em estar esperando o adversário e defendendo não eu quero partir para cima dele provocar o erro dele cansar a equipe dele e neste cansaço eu me aproveitar para matar o jogo para acabar com a partida e o máximo de gols que eu puder fazer eu vou fazer agora lembrando que eu perdendo a bola eu não posso esquecer de que eu tenho que me manter na linha de marcação e que eu tenho aqui um combate caso a bola passe pelos meus atletas então só recapitulando para vocês pessoal 2-1-2 este aqui vai adiantar porque ele pode vir buscar a bola aqui para distribuir mas ele também pode adiantar para receber a bola assim também como minha equipe perder a bola ele vai adiantar para marcar porque sempre sai um dos adversários para vir para o meio e aí ele está ali porque os meus alas que estão abertos vão nos fixos que estiverem com a bola então é isso que eu preciso que vocês entendam de que eu posso atacar mas posso atacar com responsabilidade porque eu estou ficando aqui com dois fixos mas nesta formação eu não estou liberando os fixos eles estão ficando nas suas funções por quê? porque eu preciso marcar com os cinco mas eu também preciso defender com os cinco beleza pessoal? este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa teu like deixa teu comentário deixa aí nos comentários a tua sugestão de vídeo fala comigo lá no no direct do instagram se você quiser conversar quiser bater um papo quiser tirar dúvida se você quiser fazer alguma pergunta você pode também mandar seus vídeos seus golaços lá a gente vê como é que a gente faz para estar postando aqui sem problema nenhum que comigo não tem isso não a gente está aqui é para ajudar um ao outro compartilha aí para quem procura e gosta desse tipo de conteúdo desse tipo de vídeo um abraço a todos vocês um ótimo dia dos pais para você que é pai para você que é mãe e ao mesmo tempo também é paz um abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto